Fala, galera! Então estamos aqui, estou aqui no meu viveiro, nós estamos na época de transplante, aí resolvi gravar um videozinho rápido para vocês, para mostrar aqui um pouquinho do procedimento, do dia a dia do viveiro, como sempre, e agora estou mais empolgado para gravar vídeo para vocês. Bem, então vamos falar o que eu estou fazendo aqui, mas antes já deixa o like e vamos para a vinheta. Vem comigo! Bem, bem, bem! Então estamos aqui com este Pitecolobium, este Piteco, vocês já conhecem essa planta e está na época da gente trocar o solo dela. Eu não gostei muito do desenvolvimento dela este ano, vou esperar para vocês, para vocês ficarem vendo. Eu não gostei muito do desenvolvimento dela este ano, então eu vou trocar o solo para ver se a gente consegue um desenvolvimento melhor. Essa planta está quase acabada, tá gente? Eu estou finalmente aqui. Wagner, eu quero aprender a fazer bonsai igual a esse aí, curso bonsai ascension, está quase pronto, fiquem de olho. Entra lá no grupo de espera de turmas, o link está aqui embaixo, que eu vou avisar por lá. Entra também no nosso canal do Telegram, para ficar sabendo todas as novidades, beleza? É muito importante vocês estarem no canal do Telegram, vai ter sorteio de coisas maneiríssimas, então entrem lá agora, vai aparecer o QR Code aqui e o link está aqui embaixo também no nosso canal. Então, ok? Mas bem, você fala assim, Wagner, o que você está fazendo aqui? Eu estou primeiro desfolhando tudo, sempre que eu transplanto uma planta, eu gosto de desfolhar tudo. Então, eu estou aqui na desfolha e assim que eu acabar, eu vou começar a olhar esse solo aqui. Então, essa planta aqui, eu tenho ela há alguns anos, eu peguei ela lá com o meu amigo Guilherme Coelho, né, há alguns anos atrás e venho trabalhando ela, eu já mudei ela várias vezes, várias vezes. Depois eu quero, inclusive, fazer um vídeo mostrando como ela era antes, para vocês verem a diferença, assim, é um absurdo, tá? É, bem, então, eu vou, como eu falei, desfolhar tudo agora, olhar se eu preciso aramar alguma coisa e depois mexer no solo, que é a ordem que eu gosto de fazer as coisas aqui. Então, vou continuar aqui na desfolha e mostro para vocês quando eu acabar, beleza? Beleza? Então, fiquem aí. Bem, uma coisa, pessoal, que eu já vi muita gente falando, que eu tenho certeza que alguém vai me perguntar aí, é porque existe um mito, pode até ter um fundo de verdade, tá? Que pitepo, se a gente desfolhar, ele morre galho. Eu acho que isso pode acontecer em outros lugares que não rio. Mas como no rio é a casa dele, né, é o lugar onde ele cresce na natureza, né, seria o hábito dele, então, aqui no rio eu não vejo isso acontecer, nunca aconteceu aqui, eu desfolho direto, tá? E seca um galho ou outro? Seca, porque o pitepo tem retração, tá vendo? Tem um galhinho que secou, o pitepo tem uma retraçãozinha, mas, no geral, isso não acontece, tá? Então, dá para fazer a planta e desfolhar tranquilamente quando a gente faz intervenções como troca de solo, como uma aramação e etc. Beleza? Então, deixa eu continuar aqui, ó. Alright, deixa eu ajeitar o boné. Agora tá maneiro. Alright, acabei de desfolhar aqui a plantinha, olha só. Então, agora, a próxima etapa era meio alguma coisinha aqui, ó, outra. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar a câmera, peraí. Então, era meio aqui alguma coisinha ou outra. Aquele galhinho ali de trás também. Ali, ó, pá. Né? Então, está aqui a plantinha desfolhada. Muito bonitinha, né? Tá? Então, agora, a próxima etapa é começar a meter a mão no solo. Eu não sei, galera, se eu vou começar a meter a mão no solo agora, porque já é quase meio-dia e meu estômago já avisa que é hora do rancho. Mas, em breve, né, eu vou começar a meter a mão aqui. E não sei se eu vou gravar todo o processo para vocês, que é desse um vídeo rápido e vocês já viram o transplante milhões de vezes na vida de vocês. Não vai ser mais um que vai fazer diferença. Mas eu vou mostrar aqui dentro do possível e, principalmente, o resultado. Beleza? Tamo junto? Então, fiquem aí. Bem, galera, estou aqui na palitação. Já fiz a poda de raízes. E agora estou aqui rachizando. Bem, eu estou sozinho aqui gravando, não tenho de botar o celular. Então, infelizmente, eu acho que não vai dar para mostrar para vocês. Vou tentar botar o celular aqui um pouquinho. Quando a gente vai usando o rachi aqui, pessoal, a gente tem que ir vendo onde tem os espaços vazios, né? E preenchendo com solinho. Aqui eu estou usando um solo com pedrisco, né? Um solo orgânico misturado. Um pouquinho de casca de arroz. Um solo bem orgânico, né? Galera da Kadama fica louca. Olha o Wagner criando o palé. Brincadeira. Acho que cada um tem que usar o solo que dá certo para a sua região, né, galera? Parar de... Briga sem fundamento. Tem um buraquinho grande aqui nessa parte. Já está mais solito. Rachizando todo dia. Que alegria. Agora que eu vi que tem as roupas penduradas ali atrás. Pijama do meu pai. Caramba, tem até o... O sutiã da minha mãe ali. Contem para ela, não. Ela vai ficar bolada. Bem, vou desligar aqui. Quando eu acabar, eu mostro. Fala, galerita. Bem, acabei aqui. Estou despenteado até. Cara de trabalhador de viveiro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, está aqui o trabalho. Agora, né, eu vou fazer uma rega generosa. Segura a plantinha aí. Segura a plantinha aí, moleque. Vagos está cheio de bobeira hoje, galera. Galera, hoje eu vejo que eu tenho mais anos vividos do que a viver. Então, não me nego o direito de ser bobo e fazer brincadeira. Bem, então está aí a plantinha. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho rápido, do trabalho no dia a dia aqui. Estou fazendo o meu melhor aqui com o meu celular para mostrar para vocês. Não deixar de proporcionar a vocês, de acompanhar aqui o que eu faço. Então, esse foi o trabalhinho de hoje. Como eu falei, vou botar ali agora e vou fazer uma rega generosa. Essa planta aqui, eu acho que eu vou aplicar até um super drive nela, porque as raízes dela não estavam tão bem quanto eu esperava. Então, eu vou tentar dar uma ajuda para ela. De repente, fazer alguma adubação à base de fósforo, alguma coisa que ajude na parte radicular. Beleza? Então, vejo você no próximo video. Se inscreva nesse canal. Se não deixou like até agora, pô, está de sacanagem, né? Está de saca, mano. Deixa esse like aí para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo com os amigos. Tamo junto, como sempre. Um beijo no coração. Até o próximo video. Tchau, tchau. Tchau, tchau.